Suspensas por tempo indeterminado. O hospital atingiu a capacidade máxima para o procedimento no final de semana. Os casos de pacientes com cirurgias marcadas ou com doenças de menor gravidade vão ficar para depois. O Cristo Redentor tem condições de realizar em torno de 10 cirurgias por dia. De acordo com a direção do hospital, a situação se agravou no final de semana. Em apenas 48 horas, o SAMU encaminhou para cá 60 pacientes para cirurgias com urgência. E a solução foi suspender as eletivas. Obrigatoriamente, segunda e terça, teriam que ser suspensas as eletivas até que a gente consiga reprogramar esses pacientes. A gerente de internações diz que solicitou ao SAMU ainda no sábado a suspensão das transferências de pacientes para o hospital. Ela pretende remarcar todas as cirurgias atrasadas ainda nesta semana. A expectativa é que a gente consiga fazer isso, mas eu não posso lhe dizer se amanhã, por exemplo, não vão me mandar mais 30, 40 pacientes de emergência. Apesar de todos os avisos por fax, por telefone, todos os contatos que a gente teve com o SAMU, tanto o de Porto Alegre quanto o Metropolitano. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre preferiu não se manifestar sobre o caso. E a UTI do Hospital Parque Belém, na zona sul da capital, não está recebendo pacientes nos próximos dias para dar manutenção ao sistema de ar comprimido. Vamos ver agora a situação de emergências do SUS em Porto Alegre. Neste momento, a Santa Casa está com o dobro da capacidade para adultos. Hospital de Clínicas, Conceição e São Lucas atendem ao triplo da capacidade, mas há vagas nas alas infantis. Hoje, os integrantes da CPI da Saúde de Porto Alegre decidiram que as reuniões da comissão vão acontecer nas quartas-feiras, às nove e meia da manhã, na Câmara. No próximo encontro, vão ser definidos os nomes para vice-presidente e relator da investigação. O ministro das cidades, Mário Negromonte, está na capital. Ele visitou as obras para tratamento de esgoto na cidade e anunciou uma mudança muito esperada pelos porto-alegrenses. O ministro visitou parte do projeto integrado socioambiental na zona sul de Porto Alegre. O objetivo é de que 50% do esgoto produzido na cidade já seja tratado em 2012. O investimento é de quase 316 milhões de reais. É uma obra de primeiro mundo e eu tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios para Porto Alegre. A parceria do governo federal e do ministério da cidade com a prefeitura. O ministro também garantiu investimentos na área de habitação e mobilidade urbana. Entre eles, o tão esperado metrô que deve custar quase 2 bilhões e meio de reais. A prefeitura, com o estado, certamente vão apresentar projeto dinâmico, ou seja, o que é que eu digo isso? Fazer integração BRT, metrô com bilhetagem única, para que a sociedade saia ganhando. Estamos na fase de elaboração final da modelagem financeira. Estamos finalizando também o trecho que deverá ser apresentado. E compete a nós, até o dia 13 de abril, apresentarmos o melhor projeto possível. Durante a visita, Mário Negromonte avaliou o andamento das obras para a Copa, que segundo ele, estão atrasadas. Acho que precisa fazer, assinar contrato, ver a questão dos projetos e dar uma celeridade maior. Eu diria que tem que colocar gasolina azul e correr mais. O trecho interditado da BR-116 em São Lourenço do Sul pode ser liberado em meia pista amanhã. A ponte que fica entre São Lourenço e Turuçu cedeu com o temporal. Por enquanto, quem sai de Porto Alegre para Pelotas, por exemplo, deve pegar a BR-290 e seguir em direção à Encruzilhada do Sul pela RS-471. Em Canguçu, o motorista acessa a BR-392 em direção a Pelotas. Durante anos, motoristas que passavam pelo bairro Bela Vista, em Porto Alegre, reclamavam da rótula na Avenida Nilo Peçanha. Agora, a prefeitura instalou sinaleiras no local. Por enquanto, os condutores aprovaram as mudanças. Os engarrafamentos no local eram constantes antes da retirada da rótula. Há quase duas semanas, a rótula que existia aqui foi substituída por sinaleiras. Uma exigência antiga de moradores e motoristas que passam aqui pelo bairro e que já melhorou o fluxo de veículos no local. Melhorou bastante. Principalmente para mim, que eu moro aqui em cima. Essa saída aqui era um terror. Demorava muito para a gente conseguir acessar a rótula. Ficou ótimo. Foi a melhor coisa que fizeram. Depois que não vêm para cá, trancaram aqui. Então, foi a melhor coisa. Acabou o engarrafamento. Agora flui o trânsito. Tu espera só o tempo da sinaleira abrir. Antes tu ficava, às vezes, dez minutos para conseguir atravessar a rótula. Então está bem melhor. Está bem melhor. A EPTC afirma que a retirada da rótula foi necessária para reordenar o trânsito no bairro. O grande trunfo dessa mudança ali não é nem mesmo a passagem dos veículos. Estar passando com menor fila, menor tempo. O que se conseguiu ali é o que não se tinha. Aquele pedestre que passava ali, que estava no meio da rótula ali ou próximo à rótula, não tinha em nenhum momento a sua passagem garantida com segurança. Hoje a gente tem os semáforos ali que, para todos os lados, garante no seu tempo e no seu momento exato a travessia do PDS. A polícia procura o motorista que atropelou dois ciclistas ontem à tarde na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Eles sofreram escoriações e já foram liberados pelo hospital. O veículo foi encontrado hoje. O Fiat Tempra Branco foi abandonado no bairro Sarandi. O automóvel estava com o painel, farol e parabrisas quebrados. O proprietário já foi localizado, mas disse que vendeu o Tempra a uma revendedora há seis meses. Amanhã o abastecimento de água vai ser suspenso em parte do bairro Ípica de Porto Alegre, a partir das oito da manhã. O serviço deve ser normalizado à noite. Se chover, a manutenção vai ser adiada. A seguir, nas alturas, Leandro Damião deve ser o trunfo do Inter na Bolívia. A agência profissional RH oferece cursos básicos de qualificação. É necessário apresentar cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. A performance trabalho temporário oferece vagas de emprego em Porto Alegre e no Vale dos Sinos. Interessados devem enviar o currículo por e-mail ou entrar em contato por telefone. Interessados devem enviar o currículo por e-mail ou entrar em porto Alegre e no Vale dos Sinos.